Olá, boa tarde pessoal, meu nome é Jones, sou aqui do canal Criador Pássaro do Amor e vamos nós aqui mais uma vez tirando dúvidas sobre alimentação, sobre reprodução, sobre cuidados e manejos aqui dos agapornes, né? Essa ave tão linda e tão inteligente, né? Então vamos começar. O Guga Guga pergunta se a fêmea, quando está no cio, sobe no macho também, tipo para acasalar como se fosse o macho. Então, Guga, ela sobe sim, inclusive eu tive um casal que tinha uma fêmea que costumava muito fazer isso na época de reprodução, quando ela entrava no cio e ficava abaixando para o macho, e o macho às vezes não subia na hora que ela estava querendo, então ela acabava subindo nele e fazia os mesmos movimentos como se fosse o macho, né? Então, em alguns casos é normal sim a fêmea estar fazendo esse, tendo esse comportamento. O Tom me pergunta qual a pedra de cálcio que eu dou para os meus agapornes. Eu compro em pet shop mesmo aquela conhecida, antiga já, que chamamos de osso de ciba, né? Então, eu uso elas, os meus gostam para caramba, sempre coloco, sempre tem a disposição deles na gaiola e rapidinho eles devoram tudo, né? Tem o que estar repondo, né? Então, principalmente na época de reprodução ou de muda de penas, é bom você ter alguma pedra de cálcio aí, o osso de ciba, ou alguma outra aí que muita gente faz em casa mesmo, né? Eu, particularmente, compro o osso de ciba. O Eduardo me pergunta, ele fala que tem um casal de agapornes que está chocando e está próximo da eclosão dos ovos, né? E a fêmea está saindo muito do ninho, né? Ou pelo menos sempre que ele chega em casa ela está fora do ninho. Bom, nessa época de calor, é comum ela sair um pouco mais do ninho do que o normal, né? Como nós estamos no verão agora, então, muito quente, ela sai mais vezes para dar uma esticada no corpo, para ter um arzinho mais fresco, né? Muitas vezes para tomar banho, para estar umedecendo os ovos e para se alimentar também. Ou no seu caso, que normalmente é quando você chega, ela está sempre fora do ninho, pode ser que com o barulho da porta, alguma coisa assim, ela acabe saindo para estar vendo quem que está chegando, né? Ou para estar vendo, para estar te vendo mesmo, né? Como eles são muito espertos, eles conhecem mais ou menos o horário que você chega. Mas nessa época de verão, é comum elas saírem um pouco mais. E para estar fazendo tudo isso que eu falei aí, e por conta do calor, né? Ficar lá dentro do ninho o dia inteiro, deve ser muito quente. Então, ela acaba saindo um pouquinho mais. Cadê? O Marcos pergunta com quantos dias posso estar anilhando os filhotes. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo, mas vou estar respondendo novamente, né? Pode ser que ele não acabou assistindo esse vídeo. Então, os filhotes devem ser anilhados. Muita gente fala de 8 a 12 dias. Eu recomendo de 10 a 12. 10 sendo o primeiro dia sim, e 12 o último dia de tempo que você tem para anilhar, né? E mesmo assim, se você anilhou com 10, com 11 ou com 12, é sempre bom no dia seguinte que você colocou a anilha, você está verificando se a mesma continua no pezinho do filhote. Porque muitas vezes, dele se mexer, ela pode sair. Ou os próprios pais também podem estar tirando a anilha do pezinho. E você confiar, né? Que já anilhou. E ele passar desses 12 dias aí, você não conseguir estar colocando mais outra anilha. Então, sempre que anilhar, no dia seguinte, faça a conferência aí se ele continua anilhado, beleza? O Leandro me pergunta se a cenoura e a beterraba só descasca e serve. Essa é a pergunta dele. Eu, no meu caso, eu só descasco normalmente a beterraba. A cenoura, se você der uma boa lavada, você pode estar servindo com casca e tudo. Mas, pode estar descascando também, tanto a cenoura quanto a beterraba. E pode também estar ralando ela no ralador ali, para chamar mais a atenção deles também. Beleza? O I Love Beards, não sei se pronunciei corretamente. Ele me pergunta se essas dicas de alimentação servem para calopsitas também, né? Bom, as dicas de alimentação que normalmente eu dou aqui, servem para, acredito aí, que boa parte dos picitacídios, né? Porque ele conta que tinha vários agapornes e acabou se desfazendo por conta que não era anilhado. E agora ele só tem calopsita. Então, a parte de dicas de alimentação, com certeza, servem sim para as calopsitas. Algumas coisas de reprodução que não vai servir, que são diferentes, né? Tipo, fornecer material para fazer o ninho. A calopsita não vai fazer o ninho. Você já tem que introduzir direto no ninho, né? Então, tem aí que vai mudar. Mas a parte de alimentação é praticamente igual. Aí você pode estar pegando as dicas aí e estar fazendo aí para as suas calopsitas, beleza? O Sandro comenta que pimentão e pimenta, se tem que tirar as sementes, né? Eu, particularmente, também não tiro nem do pimentão e nem da pimenta. Eu, do jeito que eu trago do mercado ou da feira, as pimentas eu só lavo e coloco na gaiola, no potinho. Muitas vezes, para os hindi, né, que eu nem corto. Para os agapornes, às vezes, eu dou uma picadinha. E o pimentão eu corto também porque é muito grande, né? Senão, haveria um desperdício muito grande, né? Mas não tiro as sementes, eu deixo com tudo. Para os ingneck, a pimenta eu nem cortar, eu corto. Só coloco lá e eles devoram tudo. Beleza? O Gameplay de um nerd, é o nome do canal dele, ele comenta que ele tem um violeta opalino depurado. E qual mutação, ele gostaria de uma dica de qual mutação ele está juntando para estar trabalhando violeta. Então, você já tem um violeta, você pode estar aí usando um outro violeta para estar vindo mais violetas, né? Violetas mesmo. E, pô, poderia estar usando malva também, que o malva é duplo fator. Também iria estar vindo malvas e violetas também, por conta do duplo fator. Acredito que mais violeta que malva. Ou canela americana, violeta que também iria estar saindo mais violetas. Beleza, Game? Então, as dicas de hoje foram essas. E quero mandar um abraço aqui para o G Santana, do canal de calistenia, que ele dá muitas dicas aí de exercícios, né? Que me acompanha aqui também, está sempre presente aqui nos meus vídeos. Quem que puder dar uma passadinha lá no canal dele aí, quem está querendo perder um pezinho, uns quilinhos aí para o verão, né? Para aproveitar melhor aí. Não tem tempo de ir à academia, não tem tempo de ir em uma praça, praticar um esporte, não tem espaço para estar comprando aparelhos de exercício, né? Então, ele dá bastante dicas aí de como está trabalhando a musculatura, está perdendo peso aí, sem ter que ir na academia, sem ter que usar pesos, máquinas, equipamentos, essas coisas. Dá para fazer bastante coisa aí só com o próprio corpo, né? Só com esforço físico mesmo. Então, é isso, pessoal. Um abraço a todos. Ah, e lembrando, o sorteio será dia 28, 28 agora, de dezembro de 2018. Eu acredito que por volta das 18h30 às 19h, aí eu vou estar entrando ao vivo para a gente estar fazendo o sorteio aí e descobrindo quem que será o grande felizado, né? Lembrando que para São Paulo, capital ou interior, que é o que possa estar vindo retirar aqui na minha casa ou em alguma estação de metrô, eu vou estar entregando em mãos. Porém, se for de outro estado, eu não tenho como enviar. Então, eu estarei enviando o valor de 150 reais, que é o valor que eu vendo meus filhotes. Beleza, pessoal? Então, é isso. Um abraço, dá uma passadinha lá no canal do OG Santana, canal de calistenia, beleza? Abraço a todos aí, obrigado a todos que me acompanham. Curtam bastante, comentem, deixem seu like, se inscrevam para os que não são inscritos ainda, para o canal continuar crescendo. E obrigado a todos aí que me acompanham desde o primeiro vídeo aí, que apostou, que acreditou no meu trabalho e que já está tendo resultado aí, desde que começou a me acompanhar. Um abração, até a próxima. Se eu não gravar mais nenhum até o Natal, um Feliz Natal. Um abração. Curtam bastante as festas agora, com juízo, com sabedoria e respeitando o próximo. Sempre. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.